Oi pessoal, eu sou a Pathy, sou professora de música aqui do Projeto Mundo Novo Paraíso, aqui no Núcleo Eldorado e hoje eu trouxe uma curiosidade para vocês. Você sabia que o silêncio também faz parte da música? Pois é, o silêncio na música ele é reconhecido como pausa ou como um valor negativo. Cada pausa vai ter um determinado tempo de silêncio e isso eu vou contar para vocês nos próximos vídeos. Então, fique ligadinho que vem muita novidade por aí. Até mais e ó, silêncio.